Olá queridos, muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal e o vídeo de hoje responde a uma pergunta e ao mesmo tempo é uma curiosidade sobre bocejo. Uma pessoa me perguntou por que que eu bocejo antes da crise de pânico? E aí eu quero ampliar a pergunta dela e perguntar a você, você boceja em situações de exaustão? Ou começou o uso de um antidepressivo e percebeu o aumento da frequência dos bocejos, mesmo que não tenha aumentado o sono? É sobre isso que nós vamos falar hoje e eu convido você a inscrever-se nesse canal se você não está inscrito. Eu sou a doutora Ana Luís Aguiar, sou médica psiquiatra e o meu interesse é que você entenda o que sente para cada dia conseguir atuar melhor sobre a sua saúde mental. Bom, o bocejo é um reflexo extremamente complexo. Muita coisa a gente não sabe sobre o bocejo, mas a gente sabe que esse reflexo acontece muito frequentemente em situações de sonolência, de tédio e de fadiga. Então imagina comigo pela manhã, você acorda ali com muito sono e se espreguiça e boceja. Quando você se espreguiça, você contrai músculos da perna, você contrai o diafragma, músculos aqui também da face quando abre a boca no bocejo e nesse momento você aumenta o retorno venoso do sangue para o seu coração. Aumentando o que a gente chama de débito cardíaco, a quantidade de sangue que é impulsionado para circular e nessa hora você aumenta o fluxo sanguíneo cerebral. Quando você aumenta o fluxo sanguíneo cerebral, você aumenta o estado de alerta, que é o que alguém que está em uma situação de tédio, fadiga e sonolência precisa. As outras coisas também acontecem nesse momento, que é uma melhora da troca gasosa, do equilíbrio entre oxigênio e gás carbônico. Nesse equilíbrio você tem uma melhor clareza, uma melhor função cerebral. E uma situação que acontece, um desequilíbrio gasoso, é na hiperventilação, em um estado pré-crise de pânico. Muitas pessoas não percebem, mas mesmo antes da crise elas já estão com a alteração da ventilação. Elas alteram a frequência respiratória e um bocejo melhora o equilíbrio entre o gás oxigênio e o gás carbônico. Algumas pessoas que têm pânico têm um aumento da sensibilidade ao CO2, ao gás carbônico. Inclusive, é muito comum pacientes que têm asma, que têm um desequilíbrio frequente desses dois gases, ter quadros de pânico. Com o aumento da sensibilidade a esse CO2, você tem crise. E ao mesmo tempo, se você boceja, você melhora esse equilíbrio. É por isso que isso acontece. Mas também existem situações em que a pessoa tomou o antidepressivo e aumentou o bocejo. A explicação seria a mesma? Não. A gente já sabe que o bocejo tem uma relação com o nosso circuito de serotonina e o circuito de noradrenalina. E, portanto, com o aumento da concentração de serotonina, o aumento da concentração de noradrenalina, esse bocejo pode acontecer. E em que situação esse aumento de concentração acontece? Muito frequentemente, quando o paciente usa ecitalopran, sertralina, floxetina, citalopran, venlafaxina. São medicamentos que promovem o aumento desses neurotransmissores, né? Noradrenalina e serotonina, entre os neurônios. E, portanto, a pessoa pode experimentar o aumento da frequência dos bocejos. Tem gente que chega a bocejar 50 vezes no dia. O que é constrangedor, né? Porque no trabalho, tá ali numa reunião, tá falando com o cliente e boceja. Mesmo sem sono. E aí, o que fazer quando isso acontece? Quando se tá usando um medicamento? Gente, a melhor opção é troca terapêutica. Precisa falar com o seu médico que isso tá acontecendo, porque muitas vezes esse bocejo não passa com o tempo. Então, se não passou no primeiro mês do uso do remédio, muito provavelmente ele não vai passar, ele pode persistir. E aí você conversa com a sua médica, com o seu médico, que precisa trocar. Porque tá atrapalhando a sua qualidade de vida. Certo? Espero que esse vídeo tenha atendido a pergunta que me foi enviada e que você tenha compreendido. Porque é uma curiosidade que muitas vezes as pessoas nem entendem, apresentam e sequer têm coragem de perguntar ou acham que é algo relacionado à sonolência, mas não é. Tanto pode ser um bocejo reflexo em uma situação de exaustão, fadiga, tédio ou sonolência para aumento do estado de alerta, melhora da atenção, mas também pode ser resultado de um uso de um medicamento por aumento de serotonina e noradrenalina entre os neurônios. Certo? Se esse vídeo ajudou e se você quer mandar esta curiosidade ou essa resolução para alguém que pode estar usando um remédio, clica aí no curtir, compartilhe esse vídeo e eu aguardo você em nosso próximo vídeo. Até lá! Tchau!